Olá, bom dia! Eu sou Vanessa Santos e hoje nós estamos aqui para entregarmos as nossas fraquezas para Deus, na certeza de que o Senhor vai nos fortalecer e renovar as nossas energias. Vamos entregar os nossos caminhos nas mãos de Deus e pedir que Ele tome conta de nós e ilumine os nossos passos. Se você chegou agora aqui, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao canal Momento de Oração, onde todas as manhãs nós nos reunimos para orar e agradecer a Deus por mais um dia de vida. Inscreva-se no canal, curta e compartilhe este vídeo com todos os seus contatos, pois assim você ajuda a crescer esta nossa corrente de oração e leva para mais pessoas a Palavra de Deus. Coloque nos comentários os seus pedidos de oração, que nós vamos orar por você. E profetize com fé a nossa frase da vitória. Senhor, ilumina todos os meus passos e me mostra o caminho a seguir, em nome de Jesus. Entregue todos os seus planos para Deus e confia. Senhor, ilumina todos os meus passos e me mostra o caminho a seguir, em nome de Jesus. Hoje é quarta-feira, dia 15 de dezembro de 2021 e vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós nos prostramos diante de Ti, para Ti pedir que ilumine os nossos passos e nos mostre o caminho a seguir. Desejamos, Senhor, Te honrar e Te glorificar em todas as nossas atitudes e que tudo o que fizermos seja para o Teu louvor e para a Tua adoração, pois Tu és o Senhor e salvador das nossas vidas. Tu és a nossa fortaleza e o auxílio nas horas difíceis. E por isso, nós desejamos sentir a Tua presença em todos os momentos desse dia. Fala conosco, Senhor, e nos permita ouvir a Tua doce voz. Seja nossa luz para iluminar toda a escuridão do nosso caminho. Seja nossa proteção para todos que se levantarem contra nós. Seja o nosso escudo, meu Pai, para afastar todas as flechas venenosas enviadas para nos destruir. Seja a restauração da nossa família e a restituição de tudo que tiraram de nós. Seja a força que nos sustenta, meu Deus, e que nos ajuda a seguir adiante. Seja a nossa verdade, meu Pai, e a nossa justiça. Seja o nosso libertador que quebra todas as amarras que nos prendem. Seja o nosso porto seguro, meu Deus, onde sempre buscamos refúgio. E seja o nosso Deus e o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, nós nos exprimos de todo orgulho e toda arrogância, e nos entregamos completamente a Ti, para que seja feita a Tua vontade. Toma conta de nós, Senhor, e nos ensina a caminhar ao Teu lado. Ajuda-nos a conhecer as Tuas leis e a obedecer os Seus mandamentos. Afasta de nós, meu Pai, toda tentação que nos tire dos Teus caminhos e que nos impeça de seguir os Seus passos. Pois somos dependentes de Ti, meu Deus, e precisamos da Tua luz para iluminar os nossos passos. Somos fracos, meu Deus, mas a Tua força nos sustenta. Somos pequenos, meu Pai, mas com o Teu poder nos tornamos gigantes. Derrama, então, Senhor, o Teu Espírito Santo sobre nós e nos preenche com toda a Tua glória. Restaura os casamentos desgastados, meu Pai. Renova o amor e a esperança e traga a harmonia, o respeito e a união. Abastece a nossa mesa, meu Deus. Enche de provisão o nosso lar. Derrama o Teu cálice de prosperidade sobre nós. Inunda a nossa casa com a Tua fatura. Multiplica a nossa colheita e traga o sustento para a nossa família. Porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Onde diz a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está no livro de Salmos, no Salmo 17, versículo 6, e diz assim. Eu clamo a Ti, ó Deus, pois Tu me respondes. Inclina para mim os Teus ouvidos e ouve a minha oração. Pai amado, em nome de Jesus, nós Te agradecemos, meu Deus, porque já está respondendo ao nosso clamor. Levanta Tua mão direita sobre nós, Senhor, e afasta todos os inimigos que se levantam contra nós. Então vai na nossa frente neste dia, Pai querido, e abra todas as portas que estão trancadas. Libera todos os nossos caminhos e traga o sucesso para o nosso trabalho, o emprego para quem está desempregado e novas oportunidades para crescer e prosperar. Afasta os inimigos, Senhor. Tira todas as armadilhas que prepararam para nós. Levanta-nos, meu Deus, quando caímos e nos ergue acima das tribulações. Luta nessa batalha por nós, meu Pai, e acaba com toda a obra do mal. Corta os laços de morte, quebra as correntes que nos prendem. Tira as marras, Senhor, e nos protege das maldições. Destrói, meu Deus, com todo o feitiço e bruxaria. Acaba com toda a inveja e todo o ódio que lançaram sobre nós. Fortalece-nos, Pai querido, para não perdermos o ânimo e a disposição de lutar. E extermina, de uma vez por todas, com todo o mal da nossa vida. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia. Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com seus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo, fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Por quanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei e retiro alto o que conheceu meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fataloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos receber o teu amor e a tua proteção contra todos os inimigos que tentarem contra nós. Responde a nossa oração, Pai querido. Inclina os teus ouvidos sobre nós e escuta o nosso clamor. Traga a resposta que tanto precisamos e nos ajuda nas horas difíceis de luta e provação. Estende a tua mão, meu Pai, e nos tira deste poço profundo. Afasta de nós este deserto sem fim. Restaura as nossas forças, meu Deus. Cura as nossas enfermidades e sara todas as nossas feridas. protege-nos, meu Deus, neste dia que começa e afasta de nós toda a obra do mal. Traga-nos, Pai querido, um dia abençoado pelas tuas mãos e autoriza a nossa abençoada vitória. É isso que te pedimos, meu Pai, e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guie e te proteja de tudo mal. Amanhã nós estaremos aqui, se esta for a vontade do Pai. Fique com Deus. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto